É porque, tipo assim, se a saúde tava uma merda na época da pandemia, foi porque o Bolsonaro não investiu em saúde, não tinha nada a ver com os 16 anos de PT. Mas se der uma merda agora, vai ser por causa dos 4 anos de Bolsonaro. É de ser certo. Certo. Tem grupo antidemocrático. Porra, cara, tipo assim, eu tô ficando... Tá já nojo de ler essas coisas, né? Antidemocrático, golpista. Ontem eu vi uma porra do presidente ultradireitista, Bolsonaro, aparece e pede para desbloquear as estradas. Caralho, ultradireitista, cara. Não sei se tá tendo manifestação, não tem ninguém, não tão falando nada, né? Eu acho que tá, porque o Kogos tava ao vivo numa manifestação. É, eles tão fazendo o povo odiar a direita. Mas o trabalho da esquerda é justamente isso. Eles não suportam que exista divergência e eles não querem dialogar com os divergentes. Eles querem acabar. Eles têm que exterminar, de qualquer jeito, as pessoas que pensam diferente. Você vê o próprio Felipe Neto. E eu não acredito que o Felipe Neto fale isso nem porque ele segue uma agenda e tal. Eu acho que eles ficam assim mesmo. Ele falou assim, a gente precisa extirpar a cultura bolsonarista da política brasileira. E é isso que todos eles pensam. Eles não conseguem aceitar de forma nenhuma que as pessoas... É isso aí. O oponente é anarista. O oponente é anarista, o oponente é pedófilo, o oponente é racista, o oponente odeia mulher. Como vai extirpar metade do Brasil? Foda-se. Se puder juntar todo mundo numa manifestação daquela lá e jogar uma bomba, joga. Não tem problema. É pelo bem. É pelo bem do país. E aproveita que as manifestações da... Vai criancinha, criança de colo, bebê, que aí já mata várias gerações de fascistas. Entendeu? Agora os jornais estão pedindo pros caminhoneiros pararem de bloquear as estradas pra prejudicar a economia. É, o discurso mudou da noite pro dia, cara. Foda foi a emenda do relator. A emenda do relator é foda. Tá todo mundo chamando já de emenda do relator. Isso pode ser tirado do contexto. Não, mas não dá pra tirar do contexto. Eles vão pegar dizendo que tem que matar bolsonarista. Então eu vou ganhar no contexto deles. E me falar, caraca, quem é esse youtuber que tá falando que tem que matar bolsonarista? Nossa, o cara é foda. É, vão ficar felizes comigo. Pois é, eles são completamente desonestos e dominam toda a mídia tradicional. É impossível você bater eles. E tudo que der errado é porque... Tipo assim, se a saúde tava uma merda na época da pandemia, foi porque o Bolsonaro não investiu em saúde. Não tinha nada a ver com os 16 anos de PT. Mas se der uma merda agora, vai ser por causa dos 4 anos de Bolsonaro. É de ser certo. Certo. O Bolsonaro sempre ficou querendo dar mitada na mídia, né? Ah, cara, mas olha... Os caras conseguem desumanizar o oponente. Desumanizar. O Bolsonaro, ele foi desumanizado. Pra metade das pessoas no Brasil, ele não é um ser humano. Eu acho que metade... Tipo assim, quem não vota no Bolsonaro, não é porque não vota nele porque não gosta das propostas dele, não é porque a pessoa odeia ele, ojeriza ele, entendeu? Pode ser até que a mesma coisa aconteça no Lula, né? Mas eu acho que o Lula dá mais motivo. Pois é, até o PSDB era chamado de extrema-direita. Não, eu sou muito pequeno pra eles me tirarem do ar. Eu acho, né? Eu não sei se tá tendo ainda alguma coisa, mas a mídia não tá noticiando. Vocês conseguem ver, é, é. So, the same administration that is constantly yammering on about the sanctity of democracy and free and fair elections has, in fact, been meddling in the elections of other countries, in this case, specifically, the elections of Brazil, for more than a year. We're not speculating about this. Biden's CIA director personally pressured Jair Bolsonaro's office, that'd be the former president, or still technically the president of Brazil, pressured Bolsonaro to accept the results of the election long before the election took place. Think about that for a minute. You have no obligation to accept the results of an unfair election. In fact, if you believe in democracy, you shouldn't. But no one in Brazil is allowed to complain about it because big tech companies, which have been effectively arms of the Biden administration for two years, are censoring anyone who questions the election. So, their candidate, Lula da Silva, supposedly won, and you're not allowed to suggest otherwise, period, or air your supposedly guaranteed right to ask about your country. A judge has also ordered that social media companies remove any posts that question the election results. So, this is massive suppression, and despite it, or probably because of it, physical protests are breaking out across Brazil. Matt Tierman is an investigative journalist. He joins us to assess what exactly is going on here. Matt, thank you so much for joining us tonight. So, their Biden administration is admitting they had the CIA director try to bully the president of a sovereign country on the question of his own elections? How can that happen? Well, they don't even think it's a big deal. It's par for the course. In fact, Bernie Sanders was talking about it on Pod Save America, the lefty podcast of a former Obama administration alum, and it was like, okay, this is great. This is what we should be doing. We need to secure, quote-unquote, democracy our way. Now, Bernie Sanders was somebody who was rallying for decades against the CIA involvement in Latin America in the 70s. But everything's about politics for these people. And in addition to the CIA director, now they're talking about sending Jake Sullivan down there, the national security advisor, to make sure the transition is orderly. But the bigger deal, I think, is that they have had a see-no-evil, hear-no-evil mentality for the last two years. As Bolsonaro, followers, politicians aligned with him, journalists have been censored, imprisoned. I wrote a piece for CDM Press, Todd Wood, who I know you know. And I listed some of these incarcerated journalists. Even a sitting politician, a sitting congressman, was placed under house arrest. And it's continuing right now. Carla Zambelli, an outspoken member of the lower house, the chamber of deputies, has been totally purged from social media by diktat of one man, the head of the Brazilian Supreme Court, who also oversees a subsidiary court, the Brazilian Electoral Court. There's no due process here. It is purely by diktat. And these people are losing their voices. And the Biden administration says nothing. Where is that not considered an irregularity electorally? Where's the Organization of American States, the EU, the State Department, the IRI who monitors elections? They're silent. It's pretty obscene. If you don't have free speech, you don't have democracy. Free speech is a prerequisite for democracy. So when you shut down free speech, it's not a democracy, by definition. And I wish, if you're not following the Bill of Rights, it's not a democracy. So, period. Anyway, Matt Tierman, I appreciate your reporting on this very much. Mas será que isso é verdade? Centenas de urnas com voto 100% pra Lula. Zero, isso mesmo. Zero urnas com 100% de voto pra Bolsonaro. No mínimo estranho, concordam? Olha isso, cara. As eleições acabaram. O segundo turno acabou democraticamente no último domingo. O Tribunal Superior Eleitoral proclamou o vencedor. O vencedor será diplomado dia 19 até 19 de dezembro e tomará posse dia 1º de janeiro de 2023. Isso é democracia, isso é alternância de poder, isso é Estado republicano. Não há como se contestar um resultado democraticamente divulgado com movimentos ilícitos, com movimentos antidemocráticos, com movimentos criminosos que serão combatidos e os responsáveis apurados e responsabilizados sob a pena da lei. A democracia venceu novamente no Brasil. E quero parabenizar o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, todos os juízes eleitorais, os membros do Ministério Público Eleitoral e mais do que isso, parabenizar a sociedade, as eleitoras, os eleitores, que em sua maioria massacrante são democratas, acreditam na democracia, acreditam no Estado de Direito, compareceram, votaram em seus candidatos e aceitaram democraticamente o resultado das eleições. Aqueles que criminosamente não estão aceitando, aqueles que criminosamente estão praticando atos antidemocráticos serão tratados como criminosos. E a sua responsabilidade, as responsabilidades serão apuradas. Caralho, que absurdo, cara. Não aceitaram é crime, então sou criminoso. Começou a transição. É o Brasil se despedindo do ódio e da incompetência para dar lugar ao amor. Meu Deus do céu. Enquanto isso, o Lula está viajando com o Janja, né? Zero negros. Pois é. E eles usam umas coisas assim, né? Do um lado é o amor, do outro lado é o ódio. Como é que essas coisas pegam nas pessoas, né? Está procurando negro? Eu estou procurando até a mulher. A mulher só tem uma, mas bem longe da mesa. Só tem uma mulher, bem longe da mesa. É a Glaze Hoffman aqui? Não, né? Está servindo água a mulher. Pois é. Não tem índio, não tem negro, não tem LGBT, não tem nem mulher. Mulher deve ser para servir. Pois é. Os machos. Que isso, cara? Caraca, esses caras são muito chatos, né? Os caras não têm mais o que fazer. Né, cara? Os pastores deixaram as igrejas e o evangelho foi desse jeito, alinhada com nazi fascistas. Shakira é feita de carla infiltrada. Caralho. Mãe de zumbi nessa porra, né, cara? No caso, é o homem do ano. Duvido que se ele votasse no Bolsonaro, ele ia ser eleito o homem do ano. Duvido. Esperança. Ele é o presente. Ele é o prato na mesa. Ele é a justiça. Ele é a proteção às mulheres. Ele é a educação de qualidade. O SUS, ele é a nossa floresta, a nossa Amazônia, o nosso meio ambiente preservado. Eu encontro muitos jovens que pensam como eu, que acham que se a gente se juntar, nós conseguimos ajudar o presidente a reconstruir um Brasil, fazer um Brasil muito melhor. Nosso presidente Lula, além de ser a esperança, ele é o presente. Meu Deus. Quem é Carlos Piloto que tá todo mundo falando? Por isso que eles vão em cima dessas pessoas aqui retardadas. É, passou muita fome na pandemia, o tamanho vai ser ministro dos povos originais. Gente, o Instagram tá cada dia mais doido, né? Cada dia tem gente mais doida. Cada dia tem gente também mais hipócrita. O que você contradiz, né? Hoje aparece na minha caixinha de perguntas um comunista. Ok, tudo bem. Ok. Maravilha, parece ser um comunista. Normal. Acontece. O que esse comunista diz? Não. O que esse comunista diz? Vocês não vão, não. Não, não. Isso eu vou deixar mais pro final. Ah, esse que é o Carlos Piloto. É falando dos comentários que ele fez na minha caixinha. Ele primeiro disse, Ah, eu recomendo que você consiga novas fontes para argumentar contra o socialismo e também falar da Coreia do Norte e de Cuba. Ok, vamos falar sobre isso depois. Ele também falou, Então, recomendo que você veja os documentários. Depois eu até posso colocar o nome aqui para vocês verem depois. Ok. Aí depois disso... Aí o que eu falei lá no meu story? Caralho, o moleque tá ofegante, mano. Eu recomendo que você também assista. Acho que era uma série sobre Leon Trotsky que eu recomendei que ele assistisse. É o episódio de Como Se Tornar um Tirano onde é o episódio sobre a Coreia do Norte da série Como Se Tornar um Tirano que está disponível na Netflix. Recomendei ele assistir Cuba e o Cameraman que eu acho que é interessante ele assistir já que ele é comunista para ele também entender a realidade, né? Como Cuba chegou aonde está hoje? Agora vocês vão ver o tiro no pé. Olha isso. Olha esse tiro no pé que esse comunista deu. Ele me fez assim... Ele começou assim. Ele me fez o seguinte pergunta. Ele fez o seguinte comentário no caso. Ah, nós brasileiros a gente não sabe como... É a vida em Cuba. Eu acho muito interessante você conversar com um cubano. Ah, meu Deus. Ele deu um belo tiro no pé aí. Sabe por quê? Eu já conversei com cubanos. Eu já fiz uma live. Eu já fiz duas lives com uma cubana. É uma médica cubana. Doutora Lenay Big Data. Caralho. Não tem nada para falar com uma criança, cara. Caralho. Mas essa gordinha aqui foi foda. Quem invadiu esse prédio? Espetor breves da nossa fantástica guarda civil metropolitana. Uma força impressionante aí. Certo. Vai quebrar o pau nesse país aí. Uns 60 mil moradores de rua. Felizmente botaram... Olha... Boulos. Naquela época eram atos de resistência, né? Hoje em dia são atos antidemocráticos de golpistas. Vereador de Marau. Bloqueio de estrada é crime. Logo podemos informar a população da seguinte maneira. Bandidos estão bloqueando as estradas do Brasil. Tenham cuidado e não façam deslocamentos desnecessários. Aceitem mais essa vitória democrática. Parem com essa besteira de fazer greve e paralisação. Porque afinal quem faz isso são vagabundos, são esquerdistas. Bloqueio de estrada é crime. Logo podemos informar a... Caralho, essa Glaze Hoffman era para estar presa, né, cara? Lembra que pegaram várias porras dela e ela conseguiu se safar? Lembra? É. Ela tem inveja da Janja. Olha o Cássio Cruz. O Cássio Cruz tem todas as informações. Entrou na frente do caminhão errado. Que isso, cara? Boa, não. Você não quer descer? Você vai descer? Você vai descer? Vou parar ali de dizer descer. Você desce. Beleza? Eu não quero confusão, velho. Eu tô trabalhando. Eu saio da minha casa, hein? Cara, que absurdo, cara. Se o cara cai dali, cara. O discurso vira dinheiro em política. Quando a gente fala isso aqui muda o preço do pãozinho, é... Você vai voltar a comer picanha. Você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem, o brasileiro gosta de coisa boa, pobre gosta de coisa boa e você vai voltar a ver aeroporto lotado, como se fosse rodoviária. Palavra virando dinheiro, olha, calma, 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 calma. Você vê como o discurso vira dinheiro em política. Quando a gente fala isso aqui muda o preço do pãozinho, é... Não guarda esse vídeo. Ele vai servir muito daqui a três anos. Não, eu não tô torcendo contra, não, quero mais é que a bolsa suba mesmo. Quero mais é que ele não pague os 600 reais mesmo. Pague 400. Que ele comece a cortar gasto. É, a Petrobras eu não sei nem vir como é que tá. Se a bolsa sobe até eu vir o 13. Cara, que absurdo, cara. Como é que esse cara... Esse cara é jornalista, cara. O cara fica repostando isso. Imagina se esse cara cai e morre, cara. Deixa ela morrer que o Lula vai fazer palanque político no velório dela. Vai dançar em cima do caixão dela. Chega lá, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.